Ainda em país italiano, boa tarde amigos e amigas, trajetória de um caminhoneiro, estamos aqui ainda na Itália, desbravando, no momento aqui estou na rodovia 22, na cidade de Trento, olha que paisagem linda, maravilhosa, o que eu puder filmar para vocês eu vou filmar porque eu estou presenciando cada lugar espetacular aqui que vocês nem imaginam, eu queria que a tela do celular fosse uma contemplação a olho nu igual eu estou presenciando aqui, mas infelizmente não pode né, mas eu vou fazendo uns videozinhos para vocês, para vocês para vocês ir acompanhando aí, vai curtindo, compartilhando, comentando, vai deixando alguns comentários, alguma dúvida que vocês queiram saber, e aqui cada um dia é um país diferente entendeu, cada um dia, olha que paisagem linda, olha, cada um dia é um país diferente, amanhã eu vou estar na Áustria, na Áustria, depois entro na Alemanha, depois da Alemanha eu vou para a França, França, eu vou embarcar para a Inglaterra, para fazer a descarga em Londres, carreguei ali uma carga para a Inglaterra, lá em Londres, e vocês nem imaginam do que que eu estou carregado, depois eu vou comentar para vocês em outro vídeo, amanhã, do que que eu estou carregado, vocês vão se surpreender viu, aqui a tecnologia é avançada, olha que imagem linda, vai acompanhando aí, enquanto eu puder gravar para vocês, para vocês ir contemplando, eu vou gravar, de manhã eu peguei engarrafamento ali, mas foi coisa de 10 minutos, foi rápido demais, e aí já descarreguei, carreguei novamente, amanhã eu vou fazer um vídeo falando do que eu estou carregado, vocês vão se surpreender, porque aí eu acho que não tem, o que eu estou carregando aqui, eu acho que aí passa muito longe, né, de acontecer isso aí no Brasil, mas faz parte, aquele morro lá pessoal, lá em cima, onde você está vendo lá ainda o reflexo do sol ali, ali já é a Áustria, entendeu, ali já é a Áustria, ali já, já é divisa, e é isso, a gente vai pegando cada imagem, e se surpreender viu, cada imagem linda, que vocês não estão entendendo o que é que eu estou presenciando aqui não, Rodovia 22, Rodovia muito movimentado aqui na Itália, e a gente está aqui, desbravando a Itália, carreguei ali na cidade de Brescia, próximo a Milano ali, uns 80 quilômetros de Milano, e aí estamos indo aqui devagarzinho, devagarzinho, vamos que vamos, vamos de vídeo, vamos de conteúdo, é isso galera, compartilha, compartilha aí o máximo aí, para que esses vídeos venham, venham a chegar em mais pessoas aí, para que venham incentivar, influenciar alguém de qualquer forma, entendeu, alguém que queira migrar, queira entrar no ramo de motorista, e aí vai.